Trombar os parceiros e tomar umas garrafas Lá na mata os foguetes da NASA Parece uma concessionária Cada nave uma cor diferente Tem BMW onde ia amar Só falar qual que tu vai querer O ano, o modelo e a marca Escolhe se tu quer carenada Sem arraberto ou toda depenada Lá na mata os foguetes da NASA Parece uma concessionária Cada nave uma cor diferente Rapaziada do canal Começando mais um vídeo naquele Pique, naquele jeitão Tá ligado, Pivete? Então já deixa o like aí no vídeo Você tá assistindo o vídeo, tá baixando o GTA Assiste meus vídeos e tudo, mas não é inscrito Você tá viajando, deixa o like aí Antes que eu te dou um megatom no meio da sua testa É como é assim, Pivete O download desse GTA vai estar nos comentários fixados Se você não sabe baixar, vai estar no meu link na descrição E o crédito dele é do Paulo GameTerm Só tá contendo moto e skin, beleza? Vamos tá pegando as skins aqui É muito fácil arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Beleza, rapaziada? E assim você pega as skins, mano Muito fácil O up sobe e dá o desce, beleza? Cliquei errado aqui, ó Pera aí Vamos pegar aqui, ó Personagem, tá ligado? É sem enrolação nesse vídeo Já que só tem moto, tá ligado? Então é sem enrolação Só tem moto Porém, as motos tá tudo da hora, minha família Cê é louco, filho O vídeozão aqui tá brabo de verdade, entendeu? E assiste o vídeo até o final, mano Que a qualquer momento eu vou tá soltando uma hashtag Pra você estar comentando aí no comentário Tá ligado? E pra tá ganhando só visão aí Que nem esses moleque ganhou Não tá ficando com essa skin aqui, minha família Que esse daqui tá brabo de verdade, filho Chama que chama Olha essa Grove Street como é que tá, rapaziada Aqui tem um bagulho aqui que eu não sei o que é, ó Tá ligado? Mas deve ser uma barreira, não sei Entendeu? Vamos tá pegando as motos, mano Mas antes bora dar uma olhada aqui nesses gráficos aqui, ó O meu eu deixei tudo assim, tá ligado? No máximo E no de vocês, cês vê aí da melhor forma possível, beleza? Eu já ensinei em alguns vídeos aí como é que faz Vamos vir aqui ver com o seletor, motocicletas, tá ligado? BF400, tá tendo essa CBR600 aqui, ó Braba de verdade, minha família Só espera texturizar aí, beleza? Que vai tá carregando a textura de boa, família É nóis, entendeu? Rapaziada, vamos tá vindo aqui, ó Colocar em primeira pessoa Ajudou na loja que trocou de arma Já foi, filho Primeira pessoa Pega Vamos tá dando então um pião com essa CBR aqui Que tá braba de verdade, filho Tá contendo um ronco de todas as motos, beleza, rapaziada? Infelizmente, apenas um aí, tá ligado? Que é a TAIG O ronco ficou meio que zoado, entendeu? Mas tá com o ronco também, mano Se você for dar um pião assim, ó Que nem eu tô fazendo, ó Tá suave o ronco dela, tá ligado? Mas se você pegar uma reta, tá ligado? E esticar ela até demais, mano O ronco final dela vai tá bugado, entendeu? O GTA tá muito leve, rapaziada Apesar na pena CMB, entendeu? Vai tá aí no comentário fixado o download Ó a TAIG Zona aqui, rapaziada Braba de verdade, minha família Segue, ó Pega os baúsão, protetor de mão Meu Deus do céu, rapaziada Essa moto que tá de verdade Volta a dar um pião com ela Oxi Desce daí, Pivete Você tá viajando, né? Oxi Foi, Coscor Aí, minha família Querendo me roubar Ah, não, mano Querendo me roubar, Pivete Pera aí Você tá viajando, né? Bota a base, vai Toma aqui, seu Megaton Toma Oxi, você tá viajando, né? Ó, vai tomar logo um pega Pra largar de ser besta E a polícia tá vindo aqui Desde ativar isso aqui, rapaziada Ó, vem aqui Nunca se procurado Pronto A família deu Ó, família Ó, pai, velho Que viagem, velho A polícia deve me ajudar Ó, Pivete Vai querer me bater, mano Só porque eu sou negro Ah Seu filho da Pia Não tá dando piãozão aqui Com a TAIG Zona, rapaziada Depois de ter sido roubada ali, ó Mas esqueça É Toma grauzão, fi, ó Cê é louco, mano Essa TAIG Zona aqui É braba demais, minha família Rapaziada, cês tão perdendo tempo Tá perdendo tempo Vai nos comentários, viado Vai nos comentários E vai baixar esse GTA Braba de verdade, beleza? Se você não sabe baixar Primeiro link tá na descrição do vídeo Meu Deus do céu, rapaziada Só moto da hora pra vocês aqui, ó Nem a RG500 tá tendo essa XJ6 Braba também, hein, rapaziada Cê é louco, fi Ó o bootzão do mano ali, ó Da Mizuno, fi Pega que pega O ronco dela aqui também tá muito da hora, rapaziada Cê pode tá esticando, tá ligado? Que ela não vai ficar bugando Que nem nos outros GTA, mano Cê ligou? Tem um GTA aí que é o ronco das motos, tá ligado? No final é muito zoado, mano Fica Nem fica parecendo que é o ronco da moto, entendeu? Essa aqui não Essa aqui tá braba Ó a curvada que eu fiz aqui com ela Chamou no grau, ó Mandou no peito Dominou, ó É, agora deixa dormindo Chama, ó Sem cair, minha família Arrastou a placa no chão, ó Naquele naipasso Toma É, minha família Família, ô Pivete, cê tá viajando com a minha cara, viado Cê ainda não deixou o like, viado Boa, Pivete Você Vai foda, ó Na moral mesmo Ó pra aí, família Oxi, não é inscrito também, Pivete Meu Deus do céu Já se inscreve no canal, fi Meu Deus do céu Nós estamos perto de 5 mil inscritos, viado 5 mil Já se inscreve aí, véi A maioria que assiste o meu canal aqui Não é inscrito Eu tô ligado que você não é, véi Boa fazer assim Se você estiver descalço Deixa o like no bagulho Pronto Agora eu quero ver Eu tô mentindo? Ah, não tô, né Então deixa o like aí, Pivete, vá E se você não tiver Deixa o like também, véi Cê tá viajando, hein Quer tomar um Megaton, hein Vamos tá mudando de moto aqui agora, rapaziada Cê é louco Esse GTA tá muito brabo de verdade, família Já damos um pião aí com a CBR Com a Tiger, entendeu Já pegou uma XJ, uma Hornet Agora uma fanzoca de manobras Ave Maria Essa daqui tá montada, viu Minha rapaziada Olha a plaquinha lá em cima Entendeu Ave Maria Mano, protetor de mão Adesivo no tanque Ah, meu Deus do céu Nas asas da moto Cê é louco, família Ó o painelzão dessa moto, fi Eu acho que é da 160 mesmo, entendeu Não sei se é da Twist Mas não tá aparecendo Eu acho que é da CG mesmo, entendeu Cê é louco Braba de verdade isso daqui, ó Não tá derrapando aqui, ó Cê é louco, fi Só moto pelo nesse GTA, rapaziada Lembrando que os créditos desse GTA aqui É o Paulo Game TM, tá ligado Vai lá no canal do moleque Vou tá deixando aqui do canal dele Na descrição do vídeo Começou a modificar GTA, tá ligado, rapaziada Cê é louco Já bati aqui, ó Vamos tá desativando aqui o bagulho, rapaziada Todos os códigos, tá ligado Passa três vezes pro lado esquerdo Vim aqui, ó No penúltimo deserto, tá ligado Que assim fica pouco veículo na rua, minha família Cê é louco Vamos tá pegando a próxima moto aqui, ó Que é uma titanzeira, entendeu Braba de verdade também Tá muito montada Meu Deus do céu Rapaziada, eu tô falando GTA não tem carro Porém tem moto e rompo muito da hora, fi Gravar aqueles conteúdos Brabo pro seu canal aí, ó Meu Deus do céu, fi Esse GTA aqui tá muito brabo, mano Merece bastante seu like, tá ligado, ó Vamos puxar no grauzão aqui com a bichona Toma Chama que chama, fi, ó Grau e corte, minha família que fala Até o final da rua Toma Toma Só grau e corte, minha família Aí não vai dar pra perceber, tá ligado Porque eu tirei na edição, rompo Mas tá com rompo muito brabo, minha rapaziada Foi tanto que eu deixei esse GTA aqui Há uma semana no meu celular Só fiquei jogando, mano Entendeu Eu tava treinando uns grauzão aqui pra vocês Pra não fazer feio no vídeo, mano Toma mais grauzão aí, ó Grau e corte, minha família, ó Toma Toma Ó Cê é louco Vamos tá curvando aqui, rapaziada Parar aqui nesse estacionamento, beleza Vou tá finalizando o vídeo por aqui E é isso, entendeu, rapaziada A fanzoca aí, ó Fanzoca não, a titanzeira, tá ligado Tá braba de verdade Ó Cê é louco, rapaziada Farolzão naquele jeitão É escapamento Como que já tá, ó Tanto cortado de gílio Meu Deus do céu Rapaziada Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sino de notificações Porque toda terça, quinta e sábado Tô postando vídeo pra vocês, beleza Comenta aí Hashtag Deixa o like Pra tá ganhando seu salvezão no próximo vídeo Cê tem dois dias pra comentar Segunda e domingo, beleza E é isso, valeu Fui